Daren, fracote, acorda, foi culpa sua que eles morreram, cala a boca, você não foi capaz de amar nem a sua própria família Daren, cala a boca, quem mandou o seu mortal fraco, aceite logo o que você é, você nasceu para a escuridão, cala a boca, fraco, arrancar seu braço, pois sou uma demonstração do meu poder, espera para ver o que mais eu posso fazer, Daren, já chega!